O que o senhor está sentindo? Eu encosto na cabeça, sinto dor na cabeça, eu encosto na barriga, sinto dor na barriga, eu encosto na perna, sinto dor na perna. O que está acontecendo comigo? Você não tem nada, você está com o dedo quebrado. Pera aí, eu sou uma maçã. Ah, cala a boca. Acho que eu peguei um peixe. Acho que eu peguei um peixe. Nenhum peixe nenhum, nesse rio não tem peixe nenhum. Eu estou muito azarado. Para de ficar falando que tu é azarado, cara. Eu estou azarado, cara. Não tem peixe nenhum nesse rio. Não tem peixe nenhum nesse rio. Nem azarado nada? Ih, eu vou embora. Eu vou voltar a piscar para você ter um peixe que eu peguei um peixe. para você chegar até aqui. É, eu vou indo sob a mim. Tomei até aqui... Tchau.